Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, como vocês viram aí no título, vim conversar um pouco com vocês sobre meu pós-parto, minha recuperação, né, e o começo da amamentação, o Heitor tá com 12 dias hoje de nascimento, então vim conversar como foram aí as quase primeiras duas semanas, como que eu tô, como que tá sendo, estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque obviamente tem que aproveitar os momentos que o Heitor está dormindo pra gravar, por isso que eu não estou falando tão alto, inclusive, pra não acordar ele, mas vamos ao que interessa, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta o que você quer ver aí no canal relacionado à maternidade, enfim, qualquer vídeo que você quer que eu passe, né, não deve saber, e vamos lá então ao que interessa, eu fiz anotações desde o primeiro dia, sobre coisas que eu quero falar no vídeo, por isso que eu vou estar olhando pra baixo, tá, no notebook, sobre recuperação pós-parto primeiramente, depois eu falo de amamentação, o primeiro dia foi bem complicado, assim que eu saí da cesárea, até falei no relato de parto, né, que eu saí da cirurgia, eu tinha que ficar deitada, eu queria muito sentar, eu queria muito tomar uma água, e eu não podia sentar, eu sentei pra janta, mas foi mais ou menos, foi o que a cama me permitia sentar, e não ficava tão sentada assim, levantar pro primeiro banho foi horrível, só de sentar pra jantar, me deu muita tontura, e levantar pro primeiro banho, gente, foi muito ruim, porque elas diziam, ah, é normal, ardei e tal, só que na hora que você levanta, eu não tive essa sensação, eu já falei em outro vídeo, que eu não tive essa sensação de órgãos caindo, de tudo solto na barriga, mas a minha cicatriz ardia muito, eu tinha muita dificuldade de me virar, de levantar sozinha, porque a cicatriz ardia muito, eu ficava com medo de arder, né, significar que, sei lá, tá abrindo ponto, então, era muito ruim a sensação dessa ardência, doía muito, pra quem não sabe, quando você faz cesárea, não sei se é só cesárea ou se é do parto em si, você tem muitos gases, então também faz muita, muita pressão na cicatriz, e tanto que eles pedem pra você andar o tempo inteiro no hospital, sempre que der, pra ajudar no inchaço, que era muito, acho que vocês viram nos vlogs aí, quem não viu, tá aqui tudo no canal, desde o parto, relato de parto, enfim, tá tudo lá, dá uma assistidinha se você não viu, eu fiquei muito, muito inchada nos pés, então eu tinha que andar, e andar pra também ajudar nos gases, muita informação, mas enfim, é isso aí, acho que se você tá aqui, você fica em informação, né, então ardia muitos pontos, foi muito ruim esse primeiro banho, foi basicamente, né, lavar o que dava, ficar de pé o mínimo possível, até colocar o chinelo era difícil, mas esse primeiro banho as enfermeiras ajudam, mesmo assim, eu odiei essa primeira levantada, foi muito ruim, só que depois que você levanta, depois que você tá de pé andando, não é tão ruim, é ruim fazer o movimento pra frente e tal, mas estando de pé tudo certo, agora, pra se mexer na cama, ou pra levantar, era assim, morte pra mim, ficou sendo assim por uns dias ainda, não foi só no hospital, mas principalmente no primeiro e no segundo dia do hospital foram os piores, assim, o primeiro dia foi, Jesus, eu vi a estrelinha quando eu levantava, e aí, enquanto ele mamava, piorava essa questão dos gases e tal, dava muita cólica, não era, tipo, insuportável, mas algumas vezes era bem forte a cólica, assim, quando ele mamava lá no hospital, e piorava muito os gases, até nos primeiros dias aqui em casa também, então fazia muita pressão, porque quando ele mama, o intestino trabalha e o útero trabalha, então o útero vai contraindo e diminuindo, dá meio que pra sentir isso, é muito louco, porque ele diminui muito rápido, questão de dias, assim, tipo, a barriga tá muito menor, então, enquanto ele mama, nossa, parece que dá pra sentir ele diminuindo, muito estranha a sensação, e o intestino também trabalha, então os gases ficam fazendo mais pressão, e você tem que ficar sentada, não tem como você levantar um bebê no colo ali, principalmente nesses primeiros dias, então, é bem ruim, bem complicado. No segundo dia, eu senti muita dor, eu tive que pedir remédio, porque eu estava realmente com muita dor, até perguntei pra outra que estava no quarto junto se ela estava com dor, ela disse que estava só com essa sensação de órgãos soltos, e eu tinha muita dor, então eu pedi remédio, e eu não conseguia andar, então, acho que isso estava piorando a dor dos gases, eles falaram, ai, mas eu não vou te dar mais remédio, porque você precisa andar, só que eu não conseguia, porque o Heitor, ele saia do meu peito, e ele chorava, né, eu acho que, como é o coloostro e tal, e ele era gordinho, ele queria estar sempre no peito nesse segundo dia, que ele já estava descansado do parto, porque no primeiro ele estava meio cansadinho, e aí foi muito complicado, muito complicado, porque eu não conseguia andar, não tinha um momento que, ah, ele está quietinho, eu vou andar, assim, eu consegui no final do dia, um pouquinho, então o dia inteiro eu fiquei com bastante dor, porque eu não conseguia fazer essa caminhada que eu precisava pra melhorar essa pressão. Quando eu cheguei em casa, não sei se o fato de já estar em casa já melhorou uns, tipo, 80%, não sei se é só pra estar em casa mais confortável e tal, porque no hospital a gente não fica confortável, né, eu já me senti bem mais aliviada, assim, mas obviamente que ainda doía, né. E no terceiro dia, apesar de arder e tal, já era bem mais fácil de eu me mexer na cama, de levantar, depois essa ardência voltou um pouco, essa dor, depois que eu parei os remédios, mas nesse terceiro dia aqui em casa já estava bem melhor. Essas cólicas que eu falei enquanto ele mamava passaram, só a questão de gases enquanto ele mamava, que eu ainda tive muitas dores por alguns dias, acho que pelo menos até o quinto, sexto dia, eu tive muitas dores enquanto eu ficava sentada amamentando, era horrível porque eu não podia levantar e eu sentia muita pressão e não tinha o que fazer, tinha que ficar com ele ali mamando, então era bem incômodo. E o meu pé ainda estava bem inchado, principalmente nesse quinto ou sexto dia foi o pior, gente, nossa, estava muito feio, muito feio mesmo o meu pé, meu tornozelo estava muito inchado, minhas pernas, tanto que agora que eles estão bem desinchados é até estranho olhar, eu fico, nossa, meu pé era magro, assim, mas eu acho que está magro demais, mais magro que antes, porque estava muito feio mesmo. E quanto à barriga, como eu falei, eu senti que o útero diminuiu muito rápido, tanto que eu meio que sentia nas mamadas nos primeiros dias, e toda vez que eu ia no banheiro, toda vez que eu olhava para a minha barriga, nossa, me enbolei toda, parecia que estava menor, então era bem esquisito. Eu ia no banheiro, tipo, três horas depois eu ia de novo e eu ficava, gente, diminuindo minha barriga, como assim? Eu senti uma diminuição bem rápida, claro que eu ainda estou com barriga, gente, óbvio, mas com 12 dias, mas é muito louco quão rápido eu vi essa diminuição na minha barriga. E como eu falei, quinto e sexto dia eu já estava bem melhor, só esse inchaço que estava pior, mas quanto à ardência, tudo, já estava muito melhor ainda, só que depois de uns dias foi quando eu parei o remédio, então acho que eu fiquei sete dias tomando remédio, era cinco, eu tomei por mais uns dias, e quando eu parei doeu, então, enfim. E aí o que eu falei do sangramento, acho que foi no oitavo dia que ele começou a dar uma leve aumentada, mas bem leve do que estava, então, de resto, e continua leve do jeito que estava nesse oitavo dia, não aumentou, acho que agora está até diminuindo de novo, inclusive, mas enfim, pelo jeito são vários dias, mas pouco sangramento, como eu falei, não sei se por ser cesárea não tem esse conhecimento. E aí, como eu falei, depois desse oitavo dia eu senti dores, eu senti ardentes e tal, e eu voltei na médica, acho que no nono dia, no nono dia, ele estava com nove dias quando eu voltei na médica, e eu falei isso para ela, mas normal, porque eu tinha parado de tomar remédio, enfim, mas estava tudo bem com a cicatriz, essa ardência não foi nada que abriu, nem nada, e agora com 12 dias já não dói. Ontem eu estava com bastante dor, porque eu me esforcei bastante, infelizmente, levantei, sentei, levantei, sentei bastante vezes, por causa do deitor, enfim, mas hoje já estou bem melhor, não tomei remédio nem nada, só dormi, descansei, e já estou bem melhor. E acho que agora não vai voltar a doer, pelo menos assim, se eu cuidar direitinho, né, estou passando pomada desde o nono dia que eu fui na médica, estou passando pomada todos os dias para a cicatriz, e acho que vai ficar bem bonitinha, não faço a menor ideia, mas parece que vai ficar bem bonitinha, só uma linhazinha, vamos ver. E agora falando um pouco de amamentação, então, não vou deixar esse vídeo tão longo, prometo, mas queria compartilhar um pouquinho como foram esses primeiros dias, então. Como eu falei, no hospital foi bem complicado, eu li e estudei bastante, porque todo mundo fala que, ai, tu não se prepara para o parque, mas não se prepara para a amamentação, e eu via isso e pensava, não, então tem que me preparar para a amamentação também, e eu li e estudei muito, mas acho que nada me preparou para o segundo dia do hospital, como eu falei. No primeiro dia, ele estava cansadinho, então ele vinha com um pouco mais de espaço entre as mamadas, mas no segundo dia ele ficou grudado no meu peito, e apesar de ele não ter uma pega ruim, o queixinho dele é para dentro, e isso foi me machucando, e principalmente pela quantidade, nem tanto pela boca, porque agora ele ainda fica com o queixinho assim, às vezes, mas não me machuca, mas pela quantidade de vezes que ele ficou no meu peito, a quantidade de tempo me deixou muito sensível. Eu até falei isso no vlog, acho que das primeiras 48 horas dele, que quando eu largava ele com o Ricardo, ele ficava um pouquinho com o Ricardo, e eu via que ele chorava para mamar de novo, e ficava desesperado procurando, me dava um negócio, assim, não que eu não quisesse amamentar, mas me dava um negócio, tipo, meu, vai arder muito, vai durar muito. Chegou a fazer umas bolinhazinhas com sanguinho dentro, ficou bem vermelho, assim, esfoladinho. Não chegou a sangrar, sangrou, acho que quando eu cheguei em casa, sangrou um pouquinho de noite, mas foi só, então não era uma dor, era uma sensibilidade, e o começo, a primeira sugada era que é sensível, ainda é sensível, dependendo do jeito que ele pega, mas nesse dia, assim, nossa, estava tenso, e aí, como estava muito sensível, às vezes continuava sensível durante a mamada, então esse segundo dia foi bem complicado mesmo. Aí, no terceiro dia estava melhorando, no quarto dia estava bem melhor, tanto que quando a consultora veio aqui, meu peito já não estava praticamente machucado, eu estava usando a pomadinha, que tinha me passado, a minha médica me passou, né, minha obstetra me passou a pomada, então, sempre que ele mamava, eu passava essa pomada, pra dar uma aliviada, e sério, foi a salvação. Tu não fala de passar leite, também passei, mas essa pomada ajudou muito, tem gente que fala que não ajuda, pra mim ajudou muito. E aí, quando a consultora veio aqui, já estava tudo melhor, assim, óbvio que ele ainda estava mamando bastante, acho que no dia anterior ela veio, ele também tinha mamado bastante, ou no dia que ela veio, não tenho certeza. Só que depois que ela veio, de noite, o queixinho dele, como eu falei, fechadinho, e ela falou pra sempre dar uma arrumada, continua a fechar, e ele, durante a madrugada, desses próximos dias aí, ele, até hoje, inclusive, ele tem mais dificuldade de pegar de madrugada, às vezes eu dou uma acendida na luz, pra ele conseguir, pra eu conseguir também ajeitar, porque ele, de noite, com sono, ele não abre tanto a boca, e esse queixinho fica pra dentro, e é isso que me dá essa sensibilidade, então, acho que depois que a consultora veio, foi piorando a situação, ela falou que se ele continuasse com o queixinho assim, ia me machucar mais, eu estava bem melhor já, mas esse queixinho, a partir da madrugada, desse quarto dia, foi machucando muito de novo, chegou a ficar vermelho, esfoladinho de novo, continuei passando a pomada, e comecei a usar rosquinha, então, foi uma coisa que ela deu de dica, comecei a colocar a rosquinha com fraldinha de pano, ao invés de, eu nem tava usando nada, na verdade, não tava usando absorvente de seio, nem nada, só pra, é, só usei pra sair, e bem depois disso, até então, não tava usando nada, mas pra não ficar em contato e tal, ela recomendou essas rosquinhas, então, eu colocava a rosquinha, colocava a pomadinha, e deixava ali, e isso foi ajudando, mas, assim, o quinto, o sexto dia foi bem complicado de amamentação, porque voltou a doer, essa questão do queixinho voltou a me machucar, me deixar sensível, e como eu falei, os dias melhores que as noites, que ele pega melhor de dia, e dói um pouco menos. Acho que a partir do décimo dia de vida dele, não sei se foi, é, acho que até o nono eu usei, depois do décimo eu não usei mais as rosquinhas, então, como eu falei, o começo da mamada ainda me dá uma sensibilidadezinha, mas eu ajeito a boquinha dele, e não me deixa machucada esse começo, então, tá ok, não precisei mais das rosquinhas, não precisei mais da pomada, só passo o leite depois que ele sai, e tá tudo certo, tento deixar o máximo livre que eu consigo, principalmente de noite, pra não ficar também molhada aqui, né, e tal, quando eu saio de casa eu uso os absorventes, mas às vezes em casa eu tenho que usar também, porque eu tô tendo bastante leite, e principalmente de noite, vaza bastante, hoje, inclusive, o lençol ficou ensopado, mas que bom, né, que eu tenho bastante leite, só tenho que cuidar, porque às vezes fica bem duro e tal, tenho que dar uma tiradinha antes dele mamar, às vezes o Heitor tá cheio, e mesmo já vomitando, voltando leite, ele pede mais, mas porque ele quer peito pra dormir, e aí eu fico nessa indecisão, porque ele tá passando mal já, mas ele quer o peito por segurança, então eu dou, só que eu fico ali, tipo, meu Deus, ele já tá cheio, e mesmo que seja o peito só pra ele ficar sugandinho pra dormir, ele acaba mamando mais leite e voltando, enfim, tá complicado, ele mama bastante, mas estamos se ajeitando, ainda posso fazer uma atualização, quando ele fizer um mês, enfim, como que ficou a amamentação, como que está, se deu mais espaço, basicamente agora ele dá uma, uma, duas horas, geralmente, entre as mamadas, quando tá tudo bem, né, quando ele tá com dorzinha, quando ele tá mais chatinho pra dormir, não consegue, ele pede o peito mais seguidinho, assim, tipo, às vezes a gente troca a fralda, ele volta pro peito, a gente tira ele, tenta fazer dormir, ele não consegue, ele volta, enfim, mas a maioria das vezes, a maioria ele dorme essas duas horinhas, pelo menos, duas horinhas e meia, tem uma, um soninho por dia que ele dorme três horas e meia, três horas, então tá bem melhor, mas como eu disse, quando ele não consegue dormir, seja porque ele não consegue ou porque ele tá com cólicazinha, enfim, com dorzinha, ele pede mais peito do que essas duas em duas horas, que é quando fica mais complicadinho, mas já tá bem melhor do que tava, então, mas assim, depende do dia, tá, não é todo dia que ele dorme sempre em duas horas, às vezes ele fica um tempão acordado, que deixa ele mais chatinho pra dormir, e aí ele dorme no peito e quando eu tiro ele acorda, enfim, não tá tão fácil, mas eu vou fazendo atualizações pra vocês nos vlogs, eu quero fazer um vídeo bem completo no primeiro mês dele, de todas as atualizações dele de como que ele tá, e por enquanto com 12 dias de vida é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha problema ter ficado tão longo, quis colocar essas duas coisas juntas no vídeo só, pra vocês terem uma atualização de como estão as coisas com ele, acho que essas são as coisas mais importantes, ainda vou fazer um vídeo de progressão, assim, da barriga, tô gravando certinho, progressão da barriga, pra falar também pra vocês como que foi o puerpério em si, e aí eu falo sobre isso, sobre a barriga em si, e voltando o corpo, e o puerpério começou me sentindo, pra que vocês saibam, vou fazer isso quando der um mês, pra poder ter bem certinho essa progressão da barriga, mas chega de enrolação, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, e comentar que vídeo você quer ver aqui no canal, estou com a garganta seca de tanto falar, mas é isso, espero que tenham gostado, beijo e até o próximo, tchau, tchau.